Alô torcida do Fogão, antes das notícias, deixe seu like, inscreva-se, e ative o sininho para receber as notificações das últimas notícias do Glorioso. O momento do Botafogo é mais de olhar para dentro do que para fora. De acordo com o lance, o clube pretende apostar na qualidade do atual elenco e vai manter cautela no mercado por contratações. Um exemplo é a ponta esquerda, que teve a venda de Jefinho por cerca de 55,2 milhões de reais. O site informa que o clube vai apostar nos jogadores que estão evoluindo, como Vitor Sá e Lucas Piazon nos lados do campo. Além disso, pode dar oportunidades a jovens como Rai e Sapata. O site fala da possibilidade de oportunidade de mercado e reforço pontual neste fim de janela. O prazo para contratação e inscrição de atletas, no entanto, vai até abril. A ideia do clube é realizar contratações e fortalecer o elenco, até aproveitando o fechamento da janela europeia, como apontado por John Textor. Outro plano alvinegro é mais investimento em estrutura, como por exemplo a reforma do gramado do estádio Newton Santos, que passará a ser sintético. Essas foram as últimas notícias do Glorioso. Não esqueça de se inscrever e deixar seu comentário. colorado de gelarei!